Demos início ao terceiro encontro de investigação e práticas em educação, ou seja, o EIPO 2018. Contou com duas sessões plenárias, uma relacionada com a descodificação dos contos tradicionais portugueses. Ao longo do dia também foram diversas comunicações. Desenvolveram-se 12 comunicações da parte da manhã, separadas por três sessões, e da parte da tarde realizaram-se quatro workshops. Tendo sido um dos momentos muito, muito importante, o lançamento de um livro por parte da doutora Cristina Leandro e do doutor Filipe Mel e doutora Elisabeth Monteiro. Este livro, que tem o nome de Manual de Dança Criativa, uma aprendizagem interdisciplinar no primeiro ciclo, com o português, a matemática e o estudo de meios. Durante o manual, queremos e temos partes em que o professor poderá refletir, como também temos desafios, que é, a partir do exercício, poder criar outro exercício a nível da dança criativa com outras áreas de ciclo de energia. Sou atriz e sou professora de expressão dramática e é neste contexto que fui apercebendo várias dificuldades que eu sentia nas escolas, por parte dos educadores e dos professores do primeiro ciclo, que são os professores que neste momento têm que reservar uma parte da sua carga letiva para dinamizar estas atividades. E percebendo que a expressão dramática era uma atividade pouco desenvolvida, foi precisamente a pensar nisso que criei esta ação de formação e é sobre essa ação que eu venho a falar os mesmos. O workshop ensino sobre a aprendizagem cooperativa e algumas técnicas da gestão dos grupos na sala de aula, no caso, já que são técnicas que podem ser usadas também em vários outros contextos, em empresa, em contexto social, informal. Este workshop está enquadrado num projeto que se chama Eco-Sensors for Else, as crianças como promotoras de escolas eco-saudáveis. E o que é que nós vimos fazer ao workshop? Vimos mostrar um pouco quais são as potencialidades de alguns sensores e também recolher opiniões e perspetivas dos que vão ser os futuros professores, ou já atuais professores, no primeiro e segundo ciclo do ensino básico. O tema do workshop é o referencial de educação financeira e a sua abordagem, ou possíveis abordagens, na aula de matemática. Portanto, as alunas, as participantes, estão a trabalhar com tarefas que articulem os conteúdos do referencial de educação financeira com os conteúdos do programa de matemática.